Olá queridos e queridas, vídeo de comprinha é tudo de bom, eu adoro assistir e o vídeo de hoje é comprinha de farmácia, gente tem farmácia que é perdição né não? Então eu conforme foram passando os dias eu ia anotando na minha agenda, eu fiz uma listinha daquilo que eu estava sentindo falta e quando eu vi esta semana uma faixa enorme numa farmácia aqui perto de casa dizendo que teria descontos somente hoje dia 31 de agosto de 20, 30 e até 50% eu peraí vou pegar minha listinha e vou lá e foi o que eu fiz coloquei meu filho na escola e passei na farmácia gente tinha muita coisa boa muita coisa com preço bom mas teve um produto em especial que estava muito 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 bom preço eu inclusive agora daqui a pouco vou buscar meu filho na escola e vou passar lá de novo e vou comprar mais uma unidade gente o preço vai muito bom vamos começar desta vez eu vou falar para vocês quanto foi em guarani e quanto foi em real tá qual é o preço em real a cotação de hoje está em 1796 então um real vale 1796 guaranis ok este aqui é o produto bafônico que eu comprei para mim foi a melhor compra foi o melhor desconto é uma toalha de maquilante visage face eyes é francês e gente são 40 toalhinhas de maquilante eu não conheço a marca nunca nunca usei mas ó tô sentindo que é coisa boa e pelo preço super hiper mega vale a pena eu nunca tinha visto isso aqui este pacote com 40 toalhas custou estava 29.858 com desconto passou para 23.887 que equivale a apenas 13 reais e 30 centavos gente 13 reais num pacote enorme de toalha de maquilante com 40 unidades vou passar lá sim com certeza outro produto cotonete eu nem estava usando cotonete nas últimas semanas nos últimos dias porque antes de vir para o paraguai eu tive um problema no ouvido eu estava meio surda foi no otorrino e eu estava praticamente com tampão de cera porque esse ouvido produz muita cera muito mais do que o outro e o otorrino disse que é porque o cotonete fica empurrando cada vez mais a cera lá para dentro então algumas pessoas que produzem muita cera tem esse tipo de problema e felizmente foi super prático super rápido mas cotonete aqui em casa eu tinha abolido sendo que eu estava sentindo fazendo falta de lavar a orelha mesmo limpar a orelha mesmo a parte de fora então rolou trazer esse cotonete que estava com essa promoção bafônica certo e o cotonete custou estava 17.950 guaranis com desconto ficou em 14.360 e equivale a 8 reais e equivale a 8 reais outro produto que eu comprei foi esse hidratante corporal que é 10 da nivea já era o que eu usava lá no brasil e eu achei que o preço estava razoável não o aquele preço mas estava valendo a pena o preço dele em guaranis 34.300 tinha 50 por cento de desconto passou para 17.150 que equivale a 9 reais e 54 centavos não foi lá grande coisa eu acho que no brasil a gente consegue umas promoções aí por volta de 7 8 reais mas é o que está valendo foi aí que eu perguntei se ela tinha rímel e ela falou que tinha rímel da Maybelline gente o meu estava acabando inclusive no próximo vídeo vídeo de acabados com certeza minha unidade acabada vai estar lá e colossal dispensa apresentações preço dele estava 79.350 guaranis com desconto ficou 51.577 que equivale a 28 reais e 71 centavos também não é um preço muito 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 bom mas no brasil custa em média 30 30 e poucos reais então está dentro da média outro produto foi gente esse aqui que eu com certeza vou testar para vocês é da revlon depois que eu usei aquele batom líquido mate da ricoste eu tive que comprar um outro batom líquido para testar esse aqui é a cor 215 super natural da revlon e depois eu faço uma resenha para vocês esse produto estava 44.658 guaranis passou para 35.726 que equivale a 19 e 89 reais mais ou menos uma média se a gente encontrar na promoção deste batom outro produto na verdade vou falar para vocês de dois produtos que é o óleo de rícino e o óleo de coco que eu vi essa semana no vídeo de uma ex aluna minha da gabriela ela é maravilhosa e eu gente eu preciso comprar óleo de rícino é bom para queda de cabelo é barato vou testar obrigada gabriela pela dica vou sim testar e vou recomendar vejam aqui na descrição o canal da gabriela assistam se inscrevam ela youtuber nova ela começou agora tem poucos vídeos vídeos ainda mas eu já estou dando aquela super força certo o óleo de rícino ele estava 9 mil guaranis com desconto 6.300 guaranis equivale a 3 reais e 50 centavos o outro produto é o creme nívea que também dispensa apresentações aqui é muito seco a gente precisa manter a pele super hidratada esse aqui é de 60 ml ele estava 12.100 guaranis passou para 8.470 que equivale a 4 reais e 71 centavos o preço eu achei muito muito bom no brasil uma latinha dessa costume está entre 8 e 9 reais se eu não me engano o óleo de coco eu queria um óleo de coco uma embalagem maior mas só tinha esse pequenininho mesmo foi que eu comprei de 12.750 guaranis passou para 10.200 e custou apenas 5 reais e 67 centavos o outro produto foi esse hidratante labial vocês sabem eu uso o baby lips da maybelline só que né e o profilhote não vale hidratante com cor certo então eu comprei esse da nívea nívea é sempre muito bom e por 17.650 guaranis ele passou para 12.355 e saiu por apenas o equivalente a 6 reais e 87 centavos não achei caro não eu acho que o preço também está bom o outro produto foi um delineador labial da new color eu não conhecia esta marca a cor dele é um marrom assim meio rosado ó passar aqui pra vocês ó eu estava precisando de um lápis de um lápis contorno labial eu não tinha nenhum então o preço super acessível o lápis estava de 10.750 reais 10.750 guaranis ai quase pirei ele ficou em 8.600 guaranis o que equivale a 4 reais e 78 centavos e vocês viram que eu passei aqui e ele super marcou fácil é macio eu gostei muito do preço e um outro produto que é o último produto que eu vou mostrar pra vocês dessa minha comprinha gente ele não estava na promoção era um produto que eu nem tinha interesse nem estava na minha lista mas o que fazer quando você encontra uma base que você nunca viu na vida que é da Maybelline que é uma marca que você já gosta e a base diz que é 3D e que tem alta proteção solar mais vitamina C e essa cor é a Beige Radiante estou precisando de base? não! mas coçou muito a mão pra comprar gente e passar o cartão e eu vou testar essa base e em um outro vídeo vou mostrar a resenha desta base ok? e essa base que não estava em promoção 70.350 guaranis com desconto passou a... não, não tinha desconto não tinha desconto e equivale a 39 reais e 17 centavos 39 reais 40 reais praticamente uma base Maybelline é uma marca boa mas eu sei que eventualmente a gente consegue promoções desta marca mas ainda assim é um preço que eu achei justo e que me fez comprar para testar mas é lógico que eu preferia que estivesse na promoção hello! então é isso espero que vocês tenham gostado da comprinha espero que vocês já tenham usado alguns desses produtos e comente aqui gente qual desses vocês já usaram e gostaram? qual que vocês querem ver em um outro vídeo testando, fazendo resenha, falando melhor sobre ele comente aqui dê um like gente like! se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí e aí a fita e aí a fita e aí e aí a feira